A investigação da Polícia Federal começou em 2018. Um auditor fiscal do Ministério da Agricultura estaria recebendo propina para deixar de fiscalizar produtos de origem animal de um frigorífico em Palmeiras de Goiás, cidade que fica a 80 quilômetros de Goiânia. Ocorria uma certificação a posterior, com data retroativa, na confiança de que os produtos não seriam fiscalizados durante o transporte. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Um na casa do investigado aqui em Goiânia e outro no frigorífico. A investigação mostrou que entre 2018 e 2019, o funcionário do Ministério da Agricultura recebeu depósitos bancários mensais que variavam entre 5 e 10 mil reais, sem a identificação da origem. A polícia também concluiu que mesmo recebendo um salário de quase 20 mil reais, o patrimônio do investigado era incompatível. Quando os policiais chegaram ao frigorífico, um dos investigados apagou mensagens do celular e tentou esconder o aparelho. Os envolvidos poderão responder por associação criminosa, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. O nome do frigorífico e do suspeito não foram divulgados. Em nota, o Ministério da Agricultura disse que já investigava o caso internamente e que o servidor foi afastado de suas funções.